Senhor Presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, senhores e senhoras que nos honram com seus presentes. Quero iniciar aqui, senhor presidente, agradecendo a Deus por nos permitir que nós estamos começando os trabalhos do segundo semestre, todos com saúde. E pedir que apareça logo a chuva para parar o sofrimento do povo da zona rural e até mesmo não estar dando esse debate por questões de carro de água. Eu até, observando os três anos que nós passamos junto aqui, foi três anos de muita harmonia entre os vereadores. Não é porque estamos nos aproximando da eleição, estamos no ano eleitoral que o crime vai estar se alterando e discutindo esses assuntos de política, de desafio, deixa para os palantes. Acho que aqui a gente tem que pensar em melhorar o dia a dia do nosso povo, é na realidade, na parte administrativa e nossa parte aqui, que a gente sempre fizemos. Essas outras questões eu acho que devem ficar para o momento certo e no lugar certo. Eu também hoje não estou muito afim de estar falando, não estou muito bem. Quero pedir o apoio dos meus colegas para esse projeto que está sendo apresentado hoje, o 01-2012, da minha autoria. É onde a gente estamos pedindo para dar o nome à rua Travesso da Javida, para passar para ser chamada de Soar Lindo, que é uma pessoa que morou muito e muitos anos lá e contribuiu muito para o desenvolvimento de Itatia. Eu não tenho com precisão, mas tenho certeza que por a mão dele foram construídas mais de 20 casas naquele distrito, então a gente não poderia deixar passar em branco para que fique o nome dele na memória do nosso povo, as pessoas que vivem naquela comunidade. E dizer também que esse outro projeto 02-2012 está sendo apresentado hoje, eu sou a favor. Agora eu quero só voltar aqui um pouquinho atrás, onde o meu colega Gesso falou, que tem uma indicação dele pedindo que seja calçada e feita um jardim onde está sendo feita a quadra. Se indicação mandasse, esse município não cabia mais obra, porque cada vereador tem um classificador entupido de indicação que a gente pede. A gente sabe que indicação é as nossas intenções, mas jamais obriga um prefeito a fazer o que a gente está pedindo ou proibir de fazer uma outra coisa na localidade. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E essa parte de... ele falou de estar sendo feita a quadra, eu acho que o nosso município, principalmente o nosso distrito, é muito carente na área de esporte e lazer, não tem nada. Se a gente estamos recebendo uma quadra coberta, eu acho que é um privilégio. Vai nos servir muito, porque nós não temos lá um auditório pra nada. Uma hora que tiver um evento, vejo mesmo, já vi muitas vezes o pessoal das igrejas tentando fazer alguma coisa e não consegue fazer porque não tem um local adequado pra receber as pessoas. Eu acho que vale, vale muito pra todos nós. E tudo que vier é bem-vindo. Erros existem, não são poucos e nem nós estamos cegos pra não estar vendo. Graças a Deus a gente tem dois olhos pra ver, dois ouvidos pra... Dois olhos pra ver e dois ouvidos pra ouvir. Agora, tudo que vier é bem-vindo. E quem vai buscar as coisas, quem vai pedir, tem que trazer o que está disponível no momento. Porque de repente você vai em Salvador ou vai em Brasília, não sei, atrás de uma coisa, chega lá quem está ali acompanhando um deputado, um assessor. Rapaz, no momento não está saindo. Tu veio aqui buscar uma praça, não está saindo, mas está saindo um poço artesiano, está saindo uma outra coisa. Pra você não vir de mão pura, tudo que vier é bem-vindo. Você traz o que conseguiu e vai continuar buscando outras coisas. Agora, não é por isso que a gente vai dizer que está tudo muito bem. A gente sabe que sempre precisa melhorar, como todas as administrações que já passaram precisaram melhorar. E eu acho que essa não está tão ruim. Eu vejo uma desorganização em alguns setores, mas está fazendo alguma coisa. Pra mim não importa se é ano de eleição, se eu ou alguma pessoa vai votar ou deixar de votar porque está vindo. Mas tudo que vier, que vier pra servir o povo, eu acho que é bem-vindo. E hoje eu não estou preparado pra falar muito. Quero agradecer a presença de todos vocês. Quero agradecer meu amigo Zé de Badeco por a primeira vez, talvez, nessa legislatura. Acho que é a primeira vez que ele está vindo. Agradecer o meu ex-colega e meu amigo Juscelio Pinguim Lima, Jardim de Vaca Brava. E, de um modo especial, agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.